Olá nação Virrubra, seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV Mecão. O treinamento desta quinta-feira foi aqui na Arena das Dunas, palco do jogo do próximo sábado 6h45 contra o Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste. Para esse importante confronto, o técnico Felipe Surian sabe que não poderá contar com o zagueiro Maracais, o lateral esquerdo Danilo e o atacante Dija Baiano entregues ao departamento médio, além dos volantes Michel Benhame e Somália que seguem em trabalho de transição. Confira agora algumas imagens dos trabalhos que aconteceram por aqui e a entrevista concedida após os treinamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acredito que nós não tenhamos mudanças para o jogo de sábado, na formação dos dois últimos jogos. Então, porque a América vinha numa sequência muito forte, você teve essa semana todinha para treinar agora, mais calmo e tudo. Deu para consertar os erros que a América apresentou no primeiro turno do estadual? Em parte, sim, porque logo na segunda-feira nós tivemos já algumas baixas do último jogo também. O Everton não treinou no início da semana, o Jean Patrick ainda está no DM, somente amanhã que a gente vai ter um parecer quanto à participação dele, mas acredito que ele vá participar. E a gente usou a semana mais para lapidar, justamente algumas situações no qual precisava ser melhorada, mas nada que viesse a mudar drasticamente aquilo que era o que a gente estava buscando, que era o crescimento da equipe. Tivemos duas vitórias, encontramos talvez dentro desses dois jogos boa participação desses atletas e vamos manter esse parâmetro e essa equipe. Qual a portuguesa que a gente pode sair da América dentro da vitória? Você chega mais ofensivo ou... Temos que estudar durante o jogo, não adianta você falar que vai ser ofensivo quanto a equipe que gasta 4 milhões por mês. Então, temos que ter cautela, mas em contrapartida temos também que ser ofensivo. Então, diante das circunstâncias no que o jogo nos propor, nós vamos trabalhar as duas funções.